Salve galera, tamo aqui na Sol e Evo Vamos jogar uma partida de... Que é assim que é Ivo, que é que nós quer mexer Brasil mesmo, Brasil Brasil, time amarelo é nosso, vai pra lá, gente, seu time é assim Então galera, meu time solou e o Camara, dá um salto aí, Camara Nosso time aqui contra o Juninho e o Sherlin, hein Camara, fala com você Tá gelando Aí vai, meu filho Aí galera, o meu time é o Rio Um a um Calma aí, calma aí Olha lá moleque, foi gol Dois a um pra nós, hein galera Dois a um pra nós, né Camara Calma aí, aqui É companhão Aqui Carrara Olha o gol galera Vai Carrara, vai Carrara Esses aí é o Juninho, galera Olha o meu gol Nossa, só que tu é Olha o gol, olha o gol Calma aí, 3x1 pra nós, hein galera Ah, e essa ficha aqui, meu filho É minha Toma aqui, filho Vai Carrara Agora Carrara, vira o mortal e faz o fogo Marciano, grava aqui Marciano, grava aqui Armaria Marciano, grava aqui Armaria beijão O que vale é o placar, o que vale é o placar. O que vale é o placar, o placar, o placar. Ae! 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 Na trave! É defender o goleiro! Vai de novo! Vai! Ae! 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 Vai de novo! Ae! Ae! O que é o Vitório Escuro? Ae! Ai! Ae! 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 Foi gol! Foi gol! Foi! É! O que é isso? Vai, caralho. 7 a 1, vou fazer um minuto, caralho. Vamos dar o troco na Alemanha, Gabriel? Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, balança. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai ter contra. Agora. Vamos. O seu goleiro está fora do meu único. Vai, Gabriel. Trave, roubada. Ué. Jure, só ia fazer. Me gol contra. Gol. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Maravilha. Caralho. Galera. Agora. Agora. Vamos. Pegar. Vamos. Vamos. Calma. Vamos. Não, vai. Todo mundo junto. Não. 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 Não, não, não. A Simone divulgando o meu canal lá para os outros, galera. Aí, galera, siga o exemplo da Simone, galera. Aí você já está inscrito no canal, tá vendo? Aí aqui você aperta o sininho para poder receber as notificações. Aí você entra na página do Itaú no Produções. Quando você entra aqui, aí aparecem os vídeos dele. Aí você pegar aqui, eu vou te mostrar um... Aí ele fez um vídeo com o Gabriel, depois você assiste. Aí ele passa, vendo? Esse aqui é o do Gabriel lá de casa. Aí você assiste, dá um joinha para poder ajudar o Itaú. Valeu! Valeu! Vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Os caras fizeram 100 pontos. Cada um acento vai de 3 pontos também. Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá! Será que eles vão conseguir fazer 200? 500! Ah! 110, 120! Rápido! Só pode bater no bichinho enquanto o bichinho aparecer! Uma, duas, três, quatro. E aí, tá tudo bom, nega, 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 nega E aí, tá tudo bom, nega, nega, nega Ih, até lá, para lá, Juninho, pode parar aí, pode cair E aí, tá tudo bom, nega, 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 nega